Pulseira de prata e as ocorrências policiais. Foi tumultuado, viu, dona Mari? O bicho pegou esse final de semana por aqui, hein? Eita, pega! Quatro ladrões invadiram uma transportadora neste domingo e tranquilamente, mas sem trabalho algum, chegaram a um caminhão no local com diversas mercadorias e levaram o veículo de carga, dando um prejuízo de R$ 200 mil ao empresário que só percebeu o crime após passar pela frente de sua empresa e ver os portões abertos. Alfredo Neto comigo ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas. Tá fácil, hein, Alfredo? Entrou, levou e tá tudo por isso mesmo. É, Israel, entrou pela janela tranquilamente, o alarme que estava alarmado não funcionou por algum motivo a ser explicado aí depois do inquérito policial investigar o caso e chegar à conclusão do que houve, se esse alarme tinha algum defeito ou a pessoa que invadiu esse local sabia como desarmá-lo sem que ele não provocasse ali o alerta. Mas o que se sabe é que quatro pessoas entraram pela janela desse barracão ali na Vila Maria e de dentro dessa empresa subtraíram vários produtos, como bobinas de cobra, entre outros produtos, fraldas, geriátricas, vestuário feminino, vários produtos foram levados para dentro do caminhão pertencente à transportadora e posteriormente o caminhão foi tirado do local, dando um prejuízo de quase 200 mil reais para o proprietário do estabelecimento comercial que só foi perceber o furto durante o dia quando passou na frente da transportadora e viu a porta aberta. Ele procurou a DEPAC, registrou o boletim de ocorrência e o caminhão foi encontrado esta manhã ali no bairro Vila Piloto, limpo, sem nada no baú. A mercadoria foi levada. Agora é a polícia civil que vai investigar o caso para tentar identificar quem são essas quatro pessoas que invadiram esse barracão para fazer esse furto e tentar descobrir aí quem encomendou essa carga, já que esses produtos, Israel, têm um lugar certo. Não seria levado tantos materiais assim, escolhidos a dedo por criminosos assim a esmo. Sabiam muito bem o que estavam fazendo e nas imagens, Israel, dá para ver que os criminosos sabiam como fazer aí a prática do carregamento que mostra aí que possivelmente seriam aí pertencentes à área do transporte, sabiam como rolar esses materiais para dentro do baú sem fazer barulho, sem fazer muito esforço, priorizando aí o trabalho rápido. Mas agora é só o inquérito policial que vai ser conduzido pelo SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, junto com o Núcleo Regional de Inteligência, o NRI, e também a terceira delegacia de Polícia Civil, que é a delegacia responsável pela área onde ocorreu o crime, e também pela segunda delegacia de Polícia Civil, que é a delegacia responsável de onde o caminhão foi localizado nesta manhã, sem a carga. Tudo indica aí que o pessoal sabia muito bem o que estava fazendo, Israel. Justamente isso que eu ia comentar contigo, seu Alfredo. Pode deixar o Alfredo aqui na tela. Não precisa ser nenhum expert em segurança pública para notar pelas imagens mesmo que nós acompanhamos aqui, de que essa empresa, essa transportadora estava sendo monitorada, não é mesmo? Olha as imagens, as pessoas lá dentro, os criminosos lá, ou seja, pessoas que sabem o que tinha lá dentro e onde ir certeiro para pegar, inclusive sabiam a chave do caminhão. Então a empresa estava sendo monitorada, são pessoas que conhecem muito bem o trâmite dessa transportadora e aí levaram. Agora o que chama atenção, Alfredo, e muitas pessoas, ah, vai lá na... Elas deixam o veículo em um certo ponto da cidade, mas as mercadorias estão em um outro ponto, não tem nada a ver onde foi encontrado esse caminhão. A gente agora fica na torcida para o trabalho do SIG, junto com o NRI, para desvendar isso aí, não é mesmo? Essa quadrilha. É, Israel, torcemos aí para que possam identificar quem são esses criminosos, recuperar esses produtos. Lembrando que esse ponto aí onde o caminhão foi localizado, possivelmente eles escolheram um ponto mais afastado e próximo da divisa com o estado de São Paulo para poder fazer o transbordo da mercadoria, já que eles teriam que passar pela barreira fiscal de Jupiá, teriam que apresentar nota fiscal, como eles não poderiam fazer isso, não ter nota fiscal, aproveitar um trecho ali para passar essa carga para algum caminhão, possivelmente, se eu posso até falar, já conhecendo um pouco de logística, passar para algum caminhão onde eles disfarçariam com outra carga por cima para que esse caminhão passasse desapercebido ali, essa mercadoria escondida no meio de outras pelo posto fiscal, assim não levantando suspeita e eles levando essa mercadoria para o interior paulista, onde possivelmente esteja escondido em algum barracão à espera da poeira baixar para poder ser levada para algum centro de distribuição criminosa, onde eles poderão fazer a distribuição desse produto para os famosos receptadores, que são os verdadeiros criminosos que alimentam toda essa cadeia de crimes que vêm sendo registradas no Brasil, seja ele de furtos, roubos, assaltos, sequestros, estuplos e tráfico de drogas, enfim, todos esses crimes estão correlacionados por conta do receptador que continua alimentando essa cadeia criminosa de Israel.